Tô toda BM, tô todo trajado Do lado a morena do peito siliconado Eu tô marolado, olha o canique no ar Meu destino eu tô encostando, onde não tem santo lá Pro meu destino eu tô encostando, o elip é o que há Enquanto tô pilotando, eu boto ela pra mamar Enquanto tô pilotando, eu boto ela pra mamar Enquanto tô pilotando, eu boto ela pra mamar Atua, 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 ela tá mamar Atua, 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 ela tá mamar Escuta aí, escuta aí Eu tenho esse amor Detou da BM, tô todo trajado Tô lá do a morena, do peito siliconado Eu tô marolado, olha o canque no ar Meu destino tá encostando, onde não tem santo lá Pro meu destino eu tô encostando, o elip é o que há Enquanto tô pilotando, eu boto ela pra mamar Enquanto tô pilotando, eu boto ela pra mamar Enquanto tô pilotando, eu boto ela pra mamar Atua, 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 ela tá mamar Atua, 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 ela tá mamar Escuta aí, escuta aí, escuta aí Eu tenho esse amor Esse amor Estambul, Estambul, Estambul